A música seguida fica muito pra mim Chamada Não é chamada do caralho Não é biológico Não, não, não É isso, cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tô aqui, só macaco, velho Tá comigo, tá comigo, é nóis Tá comigo, tá comigo, é nóis Tá comigo, é nóis Tá comigo, 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 é nóis Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL